Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como cancelar um cartão do Mercado Pago e pedir a segunda via do cartão. Caso tenha ocorrido algum problema e você precisa cancelar esse cartão com uma certa urgência, você pode fazer isso pelo aplicativo do Mercado Pago. É só acessar sua conta, deixa eu abrir o app do Mercado Pago aqui, eu vou fazer login na minha conta, deixa eu abrir o app aqui, vamos lá. Ok pessoal, abri aqui o aplicativo do Mercado Pago, estou aqui na página inicial do aplicativo e aqui na página inicial do aplicativo para me cancelar o meu cartão da conta, eu vou selecionar a opção aqui embaixo, mais, você vai ver aqui no canto inferior direito a opção mais, você vai clicar aqui, vai abrir essa página aqui, aí você vai selecionar essa opção aqui embaixo, cartões, você vai encontrar a opção cartões, você vai clicar aqui em cartões e abrindo essa página aqui, você vai selecionar essa opção aqui, cartão Mercado Pago, clica aqui em cartão Mercado Pago e vai abrir essa página, aí você vem aqui na opção configurações, clica aqui em configurações e abrindo essa outra página aqui, você vai embaixo aqui, encontra a opção cancelar e pedir segunda via do cartão, cancelar e pedir segunda via do cartão, clica nessa opção e vai selecionar aí, no caso aqui, no caso aqui o cartão físico, clica aqui em físico e você coloca aí um desses motivos, seleciona aí continuar, aqui nessa página seleciona aqui, cancelar cartão, clica aqui em cancelar cartão e depois de colocar a senha ou a biometria aparecer, pronto, seu cartão foi cancelado e ninguém poderá usá-lo, então é só fazer desse jeito aí no caso para pedir a segunda via, caso queira, você seleciona aqui ó, pedir segunda via do cartão físico ou se não quiser só selecionar aqui ó, agora não, no meu caso aqui eu vou pedir, pedir segunda via do cartão físico, aí vai aparecer o endereço aí, você vê se tá certo o seu endereço atual, se não tiver, seleciona aqui editar para mudar, para alterar o seu endereço, no meu caso eu continuo com o mesmo endereço, eu vou marcar essa opção e selecionar aqui embaixo ó, pedir meu cartão e pronto, deu tudo certo aí, aí o cartão vai ser enviado, um novo cartão, então é só seguir esse passo a passo aí que você cancela o seu cartão aí que teve problema e pede um novo, ou não, se não quiser pedir um novo também não precisa, da forma como eu expliquei, então é só essa dica, por enquanto se você tiver alguma dúvida deixa para mim aí nos comentários que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos, então é isso, um abraço e até a próxima, fui!